Por que Portugal não se tornou um país rico, como Inglaterra e França? Quando o rei Dom João I assumiu o trono português, em 1385, o reino enfrentava dificuldades financeiras. Portugal encarava a falta de produtos agrícolas e mão de obra, e sua moeda se encontrava desvalorizada. A insuficiência de metais preciosos influenciou na edição de uma lei, em 1402, que proibia a exportação do ouro, pois sem o metal, não era possível cunhar moedas. Por isso, o rei começou a buscar alternativas para a crise econômica. Uma das ideias foi a de expandir o reino para o Mediterrâneo e não para a Europa. Assim, influenciado pelos filhos, começa a construir uma enorme armada a fim de conquistar a Praça de Ceuta. Em 1415 Portugal invade e conquista a Ceuta. Renda-se Celta? Não. Essa conquista simboliza o começo de sua expansão ultramarina. Com a expansão ultramarina Portugal obtém várias colônias, ouro, especiarias e matérias-primas, que lhe ajudaram muito. E se torna a primeira potência mundial, com vários territórios espalhados pelo mundo. Mas todo esse poder não duraria por muito tempo. Dom Sebastião, rei de Portugal, foi morto na Batalha de Alcácer-Kibir, no Marrocos. Isso enquanto lutava contra os mouros. Como o rei não tinha herdeiros, o trono ficou com o único parente do sexo masculino que ainda restava da dinastia de Avis. Dom Henrique, um cardeal com idade muito avançada. Em 1580, ele morreu, e como não havia outro herdeiro, o rei da Espanha, Felipe II reivindicou direitos, sobre o trono português. Ele dizia ser neto de um antigo rei português, Dom Manuel, o Venturoso, que fora o rei de Portugal no descobrimento do Brasil. Depois do período de glória, vários acontecimentos acabam fazendo com que esse país deixasse de ser uma potência. A extração do ouro brasileiro e de outras matérias-primas das colônias começaram a entrar em declínio, além de várias crises sociais e políticas. A partir desse momento Portugal só entraria em declínio. Portugal passou 60 anos sobre domínio espanhol, e só recuperou a sua independência em 1640. Mas não conseguiu recuperar alguns territórios como Canárias, Ceuta e Medila, no norte de África. Além de outros territórios na Ásia muito importante, como Málaca. Outro episódio importante foi ter perdido diversos territórios em África no século XIX como Moçambique e Angola. E para aprofundar ainda mais a decadência do povo português, Portugal teve que se unir à Inglaterra para fugir de Napoleão Bonaparte. E isso acabou fazendo o rei Dom João VI fugir para o Brasil, deixando Portugal às mínguas. Enquanto Inglaterra e França cresciam militarmente e economicamente, Portugal estava assolado por conflitos internos, crises financeiras e estacnação da indústria. Seu último rei, Dom Manuel II foi disposto por um golpe de Estado, conhecido como Revolução de 5 de outubro de 1910, e exilou-se no Reino Unido, onde acabou morrendo. Além de todas essas crises, Portugal não conseguiu acompanhar a transição entre o capitalismo mercantil e o capitalismo industrial, e ficou para trás, ficando como mero produtor de produtos básicos. Será que Portugal voltará a ser uma potência como foi nas grandes navegações?